Você Quer Voltar Foi, foi, foi você Quem me fez chorar Foi demais, ai minha gratidão Não posso libertar Meu amor Você quer voltar Para que eu vou cantar Você quer voltar Para que eu vou cantar Foi, foi, foi você Quem me fez chorar Foi demais, ai minha gratidão Não posso libertar Meu amor Foi, foi, foi você Quem me fez chorar Foi demais, ai minha gratidão Não posso libertar Você quer voltar Chora que eu vou cantar Você quer voltar Você quer voltar Chora que eu vou cantar Chora que eu vou cantar Chora que eu vou cantar Legenda Adriana Zanotto